Fala galera, hoje eu vim ensinar com vocês como ganhar robux grátis no roblox, funcionando Então é assim, eu entro aqui no plume né, claro, você vai ter nessa parte do roblox Então você vai ter que pegar um, você vai ter que, não vai entrar, mas você vai ver aqui um bem mais famoso, um famosíssimo Então você vem aqui nessa coisa pra você ver bem mais fácil, você vem aqui e vem popular Ou melhor avaliação, qualquer um Só que não pode ser tipo de padrão, destaque, meus favoritos, recomendados Jogar do resíduo, eu vou ter que escolher um popular, o maior ganho, o maior ganho aqui Carregando aqui, esse aqui, mas muito famoso Vou pegar esse aqui do boxbird, só que, não acho que eu não vou pegar porque ele é preciso de dinheiro Vamos procurar um bem famoso Que tem um brisque mais sem Hum, deixa eu ver Todo mundo pro chão! Ah! Ah! Deixa eu ver aqui, não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Vamos testar algo aqui Vamos testar isso aqui O NERBORUS MINUTO Vamos clicar Aí, tá aqui, tá aqui, vocês não vão entrar, vocês vêm aqui ó, nesse link vocês vêm Copiar Agora Aí, vamos Aí, você vêm aqui nesses Três barras Três barras, uma aqui deitada E você vêm em Avatar Não, Avatar não Tô meio que eu não tô fundindo, vai pra Avatar E aqui no trocar galera, você vêm aqui em trocar Aí, vamos ver o que tá escrito nesses aqui Aí, vamos ver o que tá escrito nesses aqui Vamos pegar o Google Tradutor Aí, vamos colar aqui, vamos ver o que se pede Quando você compartilhar o link, por cima, eu vou pegar o livro Desculpa, bagunça Aqui ó Leiam aí E olha E peraí galera, que eu já volto aqui Peraí galera Deixa eu ver Voltei galera, eu tinha perdido o link, né Porque eu fiz isso daqui, eu peguei e copiei E não é pra você perder aqui no link, tá galera Não, você pode até perder, mas você tem que fazer umas coisas aqui Então, você vai mostrar isso aqui Aí, você vem aqui Rolar em Sapar Aí, você vai dar um item Aí, eu vou mostrar esse link aqui, que você não pode perder Não é pra você perder galera E pra que, Ernesto? É pra você entrar? Não, isso não é pra você entrar É pra seus amigos entrarem Tá galera Então, eu vou dar um nome aqui Pode ser do Facebook Do WhatsApp Você sabe que eu jogo roblox Pode ser esses amigos aqui que você tem roblox Como esse aqui Eu tenho um nome aqui Então, eu vou começar Eu vou aqui mandar pra ela ver Como é que ela tá online Eu vou mandar o link aqui Então, Linter Eu vou falar ele aqui ó Linter Eu vou falar Eu vou falar... Eu falei Eu vou ganhar a boca A... Ganhar... O bicho O bicho vai entrar e eu vou ganhar... Opa, ela mandou uma coisa... Ela tá com... Ela tá com... Ela tá com... Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Ó, você vai ganhar um robux. Tipo, você vê, tipo assim, ó. Ai, eu não ganhei robux. Ai, que mentira. Ai, você vai ver aqui robux. Isso vai ganhar 5 de cada. Eu vou precisar de 5 aqui. Eu vou precisar muito de 5. Só 5. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like e se inscreve.